Fala galera, chegamos finalmente a última parte do nosso vídeo sobre os 10 melhores jogos de nave de todos os tempos. Fizemos esse vídeo em 4 partes e eu vou deixar a playlist com as 3 partes anteriores aqui no card e na descrição desse vídeo, ok? Cada vídeo focou num estilo de jogo de nave diferente e como prometido, o de hoje vai abordar os 10 melhores jogos do estilo Bullet Hell de todos os tempos. Os Bullet Hell ou Manic Shooters são os jogos de nave extremos, aqueles jogos onde a tela fica abarrotada de tiros, inimigos e explosões, que em alguns deles é quase impossível enxergar o cenário. Tamanha a quantidade de tiros na tela ao mesmo tempo. E essa é uma das principais e mais divertidas características desse estilo de jogo de nave, eu particularmente adoro. Os reviews serão rápidos abordando as principais características de cada jogo para não deixar o vídeo ainda mais longo, ok? Bom galera, queria contar com a ajuda de vocês e pedir que já deixassem agora o seu like e também se inscrevessem no canal, pois vídeos desse tipo dão um trabalho enorme para serem feitos. E só com a ajuda de vocês esse vídeo terá a chance de chegar a outras pessoas que curtem jogos de nave, ok? Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Décimo lugar, Shikigami no Shiro 3. Desenvolvido pela Alpha System e publicado pela Taito nos arcades em 2005 e pela Arc System no Xbox 360 e no Nintendo Wii em 2006. Shikigami no Shiro 3 também é conhecido como Castle of Shikigami 3, apesar do nome, ele é na verdade o quarto jogo dessa série. O jogo foi criado inicialmente para a placa Taito Type-X, que recebeu vários outros games como Giga Wing Generations, Raiden 4 e KOF 98 Ultimate Match. O game traz um sistema de jogo chamado High Tension System, que consiste em aumentar o dano nos inimigos utilizando as bombas no momento certo. Também é possível aumentar os danos mantendo uma proximidade com os inimigos. A tela, como todo bom Bullet Hell, está sempre cheia de tiros e é preciso uma boa habilidade para se manter vivo no game. Mas tudo é ajudado pela ótima jogabilidade e eu gosto bastante das músicas também. Elas são sempre bem empolgantes, uma característica dessa série. Os gráficos são muito bonitos no arcade e no Xbox 360, contudo correndo de forma fluente em 60 fps. Já no Nintendo Wii, apesar de manter os 60 fps, os gráficos já não parecem tão bonitos nem tão fluidos, mas a jogabilidade continua boa. O game possui 10 personagens, todos com características e estratégias diferentes. E ainda permite ser jogado de duas pessoas. E como sempre, só isso já aumenta a diversão. Não tem erro, Shikigami no Shiro é uma ótima série de Manic Shooter. E com certeza esse terceiro episódio é um dos melhores da série. E um dos melhores desse estilo mais extremo de jogos de nave. Eu recomendo. 9º lugar, Psy Variar 2 Lançado nos arcades da placa Naomi em 2003 e portado para o Dreamcast, para o Xbox e para o Playstation 2 em 2004, Psy Variar 2 é um bullet hell com visão vertical e com algumas características bem peculiares. O game foi desenvolvido pela Skonec e publicado pela Success. O jogo traz uma jogabilidade única, onde o jogador é forçado a permanecer girando a sua nave. Ou melhor, robô, para alcançar as maiores pontuações. E também para desviar dos tiros inimigos. Com seu personagem girando, é possível esbarrar nos tiros dos adversários sem se ferir e ainda ganhar pontos de risco, tendo apenas que ter cuidado com a pequena caixa de colisão localizada na parte de cima, mais ou menos na cabeça do seu robô. A primeira vista parece muito difícil se manter girando e desviando dos tiros e atirando nos inimigos. Mas com alguma prática, é possível fazer dribles quase ao nível de um Ronaldinho Gaúcho no meio da enxurrada de balas. E essa é a maior característica desse jogo. Com pouco tempo de jogatina, você vai estar se arriscando no meio de uma chuva de balas, só para ganhar mais pontos. Ao invés de usar uma bomba, como geralmente faria num jogo de nave tradicional. Com certeza você vai se divertir bastante com esse jogo, que tem uma dificuldade moderada, com gráficos muito bonitos, comparáveis aos de Icaruga, e com uma ótima trilha sonora também. Baixe a versão do seu console favorito e saia desviando das balas, fazendo gibris ao estilo Ronaldinho. Eu recomendo. Oitavo lugar, Deathsmiles 2 Deathsmiles 2 é um bullet hell de visão horizontal magnífica. Ele é a continuação de Deathsmiles e foi criado pelo mesmo diretor, Junior Inoue, que trabalhou em diversos outros jogos de nave excelentes, como Dodonpatch, Gunwage, Batsugan e também Deathsmiles. O game foi lançado no Japão em 2009 e portado para o Xbox 360 no ano seguinte, pela própria Cave. O jogo tem um visual muito parecido com um dos games da série Cotton, com direito a bruxinhas voando e atirando para todo lado. A ambientação do game remete a histórias de terror, e o clima é totalmente de fantasia. A trilha sonora empolga e coloca o jogador no clima da ação, que é intensa. Eu adoro os cenários do jogo, com essa ambientação bem variada, que passa por cidades e até cemitérios. Tudo muito bem adaptado ao clima do jogo. A quantidade de tiros na tela é muito grande, mas o jogo tem bombas e vários power-ups para auxiliar o jogador na sua jornada. Também é possível encarar esse game com um amigo, o que aumenta a diversão. Então não perca tempo, experimente esse desafio. Sétimo lugar, Mario's Matrix. Desenvolvido pela Takumi e publicado pela Capcom, Mario's Matrix é mais um jogo de nave extremo de muita qualidade. O game foi lançado nos arcades em abril de 2000 e portado para o Dreamcast em novembro do mesmo ano. O game tem visão vertical e traz um nível de dificuldade completamente insano para um jogador mediano como eu. Para início de conversa, o game não possui bombas. Sério, nada de bombas. O jogo utiliza apenas um botão, que serve para atirar, apertando o botão rapidamente, e também para criar um escudo que reflete os tiros inimigos, segurando o botão. O tempo que vai durar essa habilidade depende do tempo que o jogador segura o botão de tiro. Há uma barra que dá um limite para isso também. Durante o tempo que a barra se esvazia, o jogador fica invencível. Então dominar o tempo e o uso dessa habilidade é fundamental para progredir no jogo. Também há possibilidade de você lançar um tiro mais forte. Basta esperar um segundinho e apertar o botão de tiro. Mario's Matrix permite ser jogado por dois jogadores. E há apenas dois tipos de nave. Um com tiro mais concentrado e outro levemente mais aberto. A força difere bem pouco nas duas opções. Mario's Matrix possui uma jogabilidade sólida e muita habilidade vai ser cobrada do jogador durante as fases, que possuem dificuldade crescente. As últimas fases são um verdadeiro inferno de balas. Mas não se deixa afastar por isso. Mario's Matrix é fantástico, muito divertido e com gráficos desenhados repletos de animações incríveis. Vale muito a pena conhecer esse super desafio. Sexto lugar, Progear. Desenvolvido pela Cave, a maior ao no estilo, e publicado pela Capcom em 2001, para os arcades, Progear é um bullet hell de visão horizontal, o que já destaca ele, porque a maioria dos jogos desse estilo possuem visão vertical. Outro destaque do game é o seu visual, que traz uma temática meio steampunk, com coisas de alta tecnologia, ambientada no mundo por volta da época da revolução industrial do século XIX. O game foi criado pelas mãos do diretor Junior Inoue, que, como dito anteriormente, trabalhou em diversos jogos do estilo bullet hell. O game traz um visual todo desenhado à mão, com detalhes impressionantes nas animações de cada objeto, que aparece na tela. A quantidade de tiros na tela beira a insanidade, juntamente com a velocidade do jogo, que é de enlouquecer qualquer um. Mas tudo é muito bem balanceado, com uma ótima jogabilidade, que traz ótimos power-ups para a sua nave, que possui um bom número de bombas inicial, que além de causar muito dano nos chefes, também deixa a nossa nave invencível e elimina os tiros da tela. Progear traz muita diversão, podendo ser jogado por até dois jogadores, o que aumenta o fator de diversão. Com tantas qualidades, era difícil não colocar este game entre os melhores do gênero, e talvez o único ponto negativo é o fato do jogo jamais ter sido portado para consoles domésticos. Mas hoje, graças aos emuladores, podemos apreciar essa bela obra de arte, do tiroteio e do caos. Quinto lugar, Diga Wing 2 Lançado nos arcades da placa Naomi em 2000 e portado para o Sega Dreamcast em 2001, Diga Wing 2 é um bullet hell de visão vertical com algumas características bem interessantes. Uma delas é o fato do jogo poder ser jogado por até quatro jogadores. Isso mesmo, quatro jogadores num jogo de nave ao mesmo tempo. A confusão é enorme, inclusive as naves diminuem de tamanho no modo 4 players, para poder caber todo mundo na tela. Mas a diversão é garantida, jogando com mais três amigos, pode ter certeza. Outro detalhe interessante do game é a pontuação do jogador. O game dá pontuações absurdas, onde os números passam dos quintilhões. É uma verdadeira loucura, mas é uma delícia ver tantos números assim, que mal cabem na tela explodindo direto na sua frente. O game é mais um daquela dobradinha Takumi Capcom, sendo desenvolvido pela Takumi e publicado pela Capcom. A Takumi foi uma empresa formada por alguns dos ex-membros da Toplan, uma das empresas que produziram alguns dos mais famosos shmups de todos os tempos, como Twin Cobra, Truxon e Batsugan, que é considerado o primeiro bullet hell da história. Na jogabilidade temos três botões, um para tiro, outro para bomba, que é um verdadeiro espetáculo visual, com muitos efeitos de luzes e pirotecnia. Um convite a um ataque epilético. E também sonoro, pois os personagens gritam de se esgoelar quando usam suas bombas. Cada piloto com seu grito de guerra peculiar. É muito engraçado. Bom, pelo menos na versão japonesa, pois na americana removeram as vozes dos pilotos. Uma sacanagem se quer saber. Não há muito o que dizer. Digam em 2, é muito divertido e vale a pena, mesmo para jogadores casuais, que gostam de dar uns tirinhos em jogos de nave, mas sem precisar de muita dedicação. Esse é sem dúvida um dos melhores jogos dessa lista, e eu recomendo fortemente que você o experimente, caso ainda não o conheça. 4º Lugar, Dodon Patch Resurrection Desenvolvido pela Cave, a maior aula nos jogos de nave, e lançado em diversas plataformas, Dodon Patch Resurrection é o quinto jogo da série Dodon Patch, que foi lançado no ano de 2008. O game é o melhor exemplo da evolução dos shmups, trazendo uma enxurrada de inimigos de balas na tela, mas com um equilíbrio absurdo na jogabilidade, fazendo a gameplay parecer bastante suave. E o trabalho do desvio dos tiros inimigos se torna bem prazeroso. Tudo muito bem auxiliado pelas caixas de colisão perfeita e uma simetria incrível das balas na tela, fazendo parecer que sempre há um caminho entre as chuvas de tiros. Os gráficos são muito bem feitos, com gráficos 2D de alta qualidade, e inimigos e objetos muito bem animados. Os efeitos de luz e as explosões são muito bonitos também, fazendo do game um verdadeiro delírio visual para os aficionados pelo gênero. As músicas completam o clima, com temas bem acelerados para acompanhar a ação do jogo. Em geral é isso. Dodonpatch Ressurrection é um jogo frenético, difícil na medida certa, e com uma jogabilidade excelente, fazendo desse aqui um dos melhores Bullet Hell que eu conheço. Vale muito a pena mesmo. Terceiro lugar, Asp Galuda 2 Criado pela Cave, ela mesma, a maioral dos Bullet Hell, e lançado nos arcades em 2005, e 5 anos depois, em 2010, no Xbox 360. Asp Galuda 2 é considerado uma verdadeira obra-prima, e é um dos preferidos entre os melhores jogadores de shmup que eu conheço. Ele também é um dos mais difíceis shmups que eu já vi, muito pelo seu complexo sistema de pontuação, chamado Kakusei, ou Awoknen. Esse sistema substitui a tradicional bomba dos jogos de nave, e os inimigos e as balas ficarão mais lentos, ao custo das gemas certas, que são coletadas ao longo do jogo. Há também o modo Seiren Seek, que quando acionado, as balas de todos os inimigos derrotados se transformarão em ícones dourados, que se coletados aumentam a pontuação do jogador. Em compensação, as balas dos inimigos poderão acertar outros inimigos, podendo criar um verdadeiro caos de balas na tela. Os gráficos na versão do Xbox 360, são sensacionais, trazendo resolução HD, tela barrotada de tiros inimigos, e explosões de encher a tela e os olhos. Os chefes são outro show à parte, sempre com um tema bem marcante, com muitas ondas de ataque variadas, e muito difíceis de desviar, sendo necessário, além de habilidade, saber usar os recursos do jogo nos momentos certos. Para encerrar, A Espiraluda 2 é certamente um dos melhores do gênero, e um dos melhores dessa lista, e poderia inclusive estar no topo dela também. Se você curte jogos de nave extremos, ou quer se aventurar por esse universo, esse pode ser um bom começo. Segundo lugar, Mushihime Sama Futari. Outro game da produtora, que é a maioral nesse estilo, a Cave, né? Lançado em 2006 nos arcades, em 2009 no Xbox 360, e em 2012 nos celulares. Mushihime Sama Futari é um dos meus favoritos dessa lista, e quase ficou no primeiro lugar, mas como eu amo o próximo game demais, Mushihime Sama Futari acabou ficando com uma honrosa medalha de prato. O game saiu nos dispositivos portáteis com o nome de Bug Princess 2, ou Princesa e Inseto 2. Infelizmente esse game foi removido da loja do Android brasileira, e não é possível jogar ele mais, mesmo instalando externamente pelo arquivo APK. Uma pena. Mas voltando ao game, ele é de cara um dos jogos de nave mais bonitos que eu já vi. A personagem voa em cima de um inseto, e vamos atirando em diversos tipos de criaturas. Bem criativo. As animações são de cair o queixo, e alguns chefes são absurdamente grandes, e mal cabem na tela. Uma das mecânicas do jogo envolve a troca do tipo de tiro no meio de um combo, mostrado numa barra no canto superior esquerdo, que pode fazer a tela literalmente explodir de pontos. O que é bem legal de ver e de se fazer. As músicas são sensacionais, trazendo temas muito agitados e frenéticos, principalmente nos chefes, com músicas que deixam a adrenalina sempre lá em cima, e com arranjos muito bonitos. Um detalhe é que a trilha desse game foi vendida separadamente no CD, The Mushihime Sama Futari Original Soundtrack, lançado em 2007, e em 2009 a trilha da versão Black Label também foi lançada em CD. O game também faz uso de vozes digitalizadas das personagens, são bem bacanas, trazendo ainda mais emoção ao game. Primeiro lugar, Icaruga. Criado pela Trezor, e publicado pela SEGA, Icaruga foi lançado para os arcades da placa Naomi em 2001, e portado para o Dreamcast em 2002. O game acabou sendo lançado depois também no Nintendo GameCube, em 2003, no Xbox 360 em 2008, e mais recentemente no Nintendo Switch, agora em 2018. Trata-se do sucessor espiritual da obra-prima, Rage and Silver Gun, lançado em 1998, e que apareceu na minha outra lista como o melhor jogo de nave, com visão vertical de todos os tempos. Vou deixar o card para quem não assistiu. Esse game seria a continuação de Rage and Silver Gun, mas o projeto final acabou um pouco diferente. O game usa algumas mecânicas de outros dois jogos de nave da Trezor, Rage and Silver Gun, e também principalmente Silhouette Mirage, onde temos um lance de duas polaridades, que devem ser trocadas constantemente durante o jogo. Esse esquema consiste em trocar o escudo e tiro da nossa nave, conforme o tiro inimigo estiver na tela. Com o escudo preto, podemos absorver os tiros pretos, e estando com o escudo preto, também nosso tiro será bem mais eficaz contra os inimigos brancos. Da mesma forma, devemos trocar para o escudo branco para absorver os tiros brancos, e consequentemente usar o tiro branco contra os inimigos pretos, sendo que estes serão menos efetivos contra os inimigos da mesma cor, entenderam? Meio confuso, mas acho que deu para entender. Absorver os tiros dos inimigos aumenta a nossa barra de especial, que será usada como uma bomba, eliminando tudo da tela, porém o poder de fogo e alcance será limitado pelo tamanho da barra que você coletou. As músicas são extraordinárias, e empolgam demais. Gosto de todas as músicas desse game, e da primeira fase, e dos chefes são algumas das minhas favoritas. Tudo soa muito épico, como um grande filme espacial, e as viradas de câmera em alguns momentos chegam até a dar um pouco de vertigem. Sensacional. A jogabilidade é primorosa, trazendo um jogo extremamente difícil, porém bastante justo, onde ganhamos um continuei para cada hora de jogo, na versão do Dreamcast pelo menos. A curva de aprendizagem é bem equilibrada, com as primeiras fases começando de forma mais leve, para os padrões do bullet hell, é claro. Mas as últimas fases e chefes são de arrancar os cabelos. É preciso muito treino para se chegar ao final desse game. Mas o esforço compensa, porque esse game é um dos mais divertidos de gênero, e para quem ficou com vontade de entrar nesse mundo, eu recomendaria começar por esse jogo, pois é lindo, tem músicas excelentes, jogabilidade precisa, e uma dificuldade gradativa. É um desafio e tanto, mas vale cada minuto gasto no aprendizado das mecânicas desse jogo. Bom, para encerrar, Icaruga é para mim o melhor bullet hell, ou manic shooter que eu já joguei na vida, e acredito que você também vai gostar, caso ainda não tenha jogado. Escolha a versão da sua preferência, e caia para dentro, com certeza vai ser uma experiência incrível. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se não está inscrito se inscreva também. Diga aí nos comentários se faltou aqui na lista algum jogo que você gosta desse estilo mais extremo, e vamos trocar uma ideia sobre jogos de navinha, ok? Um grande abraço para todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.